Fala pessoal, tudo bem? Olha, nesse vídeo eu vou te dar um norte do que realmente é estudar para concursos públicos. Umas dicas aqui que eu queria ter recebido lá no meu primeiro concurso público e talvez eu tivesse evitado muita dor de cabeça e eu espero que eu consiga aqui te ajudar. Para quem me conhece, eu sou Fábio Silva, eu sou especialista em mudar vidas de pessoas através de concursos públicos e eu espero conseguir aqui ajudar você a mudar a tua vida assim como eu já ajudei tanta gente. Então não deixa de se inscrever aqui no canal, te inscreve, curta, comenta aqui, exatamente aqui, o quanto mais comentários aqui nesse vídeo, mais e mais conteúdos eu vou poder trazer aqui para ajudar você. Olha só pessoal, eu trouxe aqui uma orientação para você entender exatamente o que vem a ser concurso público. E aí eu vou te dar aqui, falar de todos os concursos públicos e a gente vai distribuir dentro de alguns níveis. Por exemplo, existem os concursos públicos que eu vou colocar aqui, que são os concursos públicos do primeiro nível. Fábio, o que é esse concurso público de primeiro nível? Concurso público de primeiro nível são concursos que a gente vai colocar aqui, concursos públicos de prefeituras, concursos públicos de secretarias, secretarias estaduais, sabe esses concursos públicos ali que tem uma média de salário de até ali de 2 mil reais, no máximo até uns 4 mil reais? Concursos que muitas das vezes vem assim com 2 mil vagas, né? Tem concursos que saem com 5 mil, 10 mil vagas. Esses concursos públicos de primeiro nível são concursos que você pode até iniciar uma preparação para ele com 3 meses de antecedência, então eu vou colocar aqui ó, 3 meses de antecedência antes do edital, tá? E muita gente consegue até passar. São concursos que pra você ter ideia, muita gente consegue alcançar a aprovação, inclusive estudando até do edital pra prova, muitas vagas ali e tal. Então, às vezes, estudar do edital pra prova 3 meses antes dá certo, você consegue sim a tão sonhada aprovação. Temos agora um segundo nível, tá? Vou colocar aqui concursos públicos de um segundo nível. Esse segundo nível são concursos públicos que já vão exigir de você um pouco mais de preparação, tá? São concursos que a gente pode colocar aqui o TRE Unificado, que é um concurso nacional da justiça eleitoral que vai acontecer. Podemos colocar aqui os concursos de TRT, concursos de Ministério Público, tá? Esses concursos de segundo nível, eles exigem pelo menos, pelo menos, que você tenha, tá? Não tô dizendo que tem que ter exatamente isso, mas tem que ter pelo menos uns 6 meses de preparação antes da publicação do edital. São editais ali que você pode dizer que vão exigir que você se especialize em determinada área também, né? Então, por exemplo, um TRE, você vai ter que se especializar em Direito Eleitoral. Você vai pra um TRT, você vai ter que se especializar em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho. Você vai pra um Ministério Público, né? Na parte de Constitucional, Lei Orgânica do Ministério Público. Aqui a gente pode até incluir também o concurso público até do INSS, que você vai ter que se especializar em Direito Previdenciário. Então, esses concursos de segundo nível exigem pelo menos uns 6 meses antes da publicação do edital, tá? Depois, nós vamos para concursos públicos que eu chamo de terceiro nível, tá? São concursos que a gente vai colocar aqui, por exemplo, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, uma Receita Federal. São concursos, assim, que vão exigir que você tenha uma preparação de pelo menos, pelo menos um ano, tá? Pelo menos um ano de preparação pra você realmente chegar de forma competitiva nesse concurso, pra realmente você brigar por vaga. Então, pra você entender, por exemplo, um concurso público como esse aqui, Polícia Federal, Rodoviária Federal, uma Receita Federal, esse concurso a nível federal, assim, né? Que são muito, muito, muito... A concorrência vem pesado pra ele. E como tem gente que estuda pra esses concursos um atrás do outro. Então, o cara não passa numa Polícia Federal, ele já tá estudando pro próximo. Ele não passa numa PRF, ele já tá estudando pro próximo. Então, esses concursos aqui exigem uma preparação de excelência. Não dá certo uma pessoa, ah, com três meses, saiu o edital da Polícia Federal, vou começar a estudar. Não dá certo. Pra esses concursos aqui de terceiro nível, não dá certo isso. Depois, nós temos aqui os concursos públicos que eu chamo de quarta, de quarto nível. Que são concursos públicos que a gente vai colocar aqui, por exemplo, um concurso público de delegado, de polícia, um concurso público de juiz, um concurso público de promotor. Esses concursos, pelo menos, pelo menos, você tem que ter mais de dois anos de preparação, tá? Não tem pra onde fugir. Pelo menos de dois anos de preparação pra você realmente ali já tá no nível competitivo. No nível mesmo pra você brigar por vaga. E aí, por fim, temos o último nível, tá? São os concursos públicos aqui do quinto nível. que é, por exemplo, o que entra aqui com os grandes cargos, os grandes salários, que é o concurso público, por exemplo, de cartório. Isso mesmo, minha gente. Existem concursos públicos pra você ser chefe de cartório, um tabelião de um cartório de imóveis. Já pensou? Quanto é que ganha um tabelião do cartório de imóveis? Ah, de São Paulo, de Belém, Manaus, né? É muita grana, é muita grana. São os grandes salários. Tem muita gente que, eu já vi juiz, né? O cara que é juiz federal largar a magistratura pra ser tabelião em algum cartório. Isso acontece muito, tá? Esses concursos são muito, mas muito concorridos, tá? E o número de vaga ali é uma só pra aquela cidade ali e tal. Esses concursos aqui, pelo menos, exigem pelo menos uns cinco anos de preparação. Pelo menos uns cinco anos de preparação. Muito bem, temos aqui essa nossa introdução aqui e agora vem aqui as seguintes situações. Fábio, beleza, já consigo me situar aqui e tal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser um concurseiro escada, tá? Então é a primeira opção. Existe a primeira opção, é você ser um concurseiro escada. O que é, por exemplo, o que eu fiz? Eu, eu, Fábio, passei primeiro no concurso de nível médio, né? Eu não tinha muitas condições pra ter material, então eu precisava passar no concurso rápido ali pra já me dar alguma coisa. Então primeiro eu passei no concurso de nível médio, depois eu passei no concurso de tribunal, já de nível superior, tribunal de justiça. E aí que eu fui pra um concurso de delegado. E aí que eu fui pra um concurso de delegado, hoje eu sou delegado de polícia. Então eu usei o sistema que a gente chama o sistema escada, tá? Mas uma outra forma também pra você, aqui no mundo dos concursos, colocar como foco, como determinação, é você ser o que a gente chama de ataque direto, tá? Ataque direto. O que que é o ataque direto? É você não ser o escada, você já atacar o nível aqui em cima. E acontece também, eu tenho vários alunos que já nunca tinham estudado pra concurso, já focaram, por exemplo, aqui nos concursos de terceiro nível, Polícia Federal, Rodovéia Federal, e conquistaram a aprovação. Mas, você tem que entender a fase de maturidade de concurseiro que você vai precisar aguardar. Então, um cara que tá estudando pra uma Polícia Federal, Rodovéia Federal, uma Receita Federal, ele tem que entender que ele tem que estar já numa jornada de preparação pelo menos um ano antes. E aí o cara tá estudando, às vezes, pra uma Polícia Federal, Rodovéia Federal, uma Receita Federal, e aí ele, ai, eu já tô aqui, né, eu tô aqui com seis meses, três meses, eu não consigo aprender atos administrativos, eu não consigo aprender ali as competências da Constituição, competência exclusiva. Cara, tu tá com três meses, três meses de preparação. Você já tem que saber, cara, eu tô no nível PF, PRF, Receita, eu tenho que ter pelo menos um ano. Sabe, isso aqui, ter isso aqui de forma visual, de visual e conhecimento disso, evita que você, que você esteja triste, desanimado, né, porque você talvez não esteja evoluindo. Então, assim, vai por mim. Isso aqui, né, tem ajudado muitos dos meus alunos. Eu espero que com esse conteúdo aqui, eu tenha te dado um norte, uma orientação, pra ajudar você a mudar a tua vida através da aprovação e algum desses concursos públicos que estão por vir, que você está aí focando, tá bom? Gente, espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, tá? Comenta aqui o que você achou, comenta aqui o que você pretende fazer. Você vai ser um concurseiro escada? Você vai ser um concurseiro de ataque direto? Qual o concurso que você tá focando? Coloca aqui dúvidas, perguntas, é com base no que vocês comentarem que eu vou aqui produzir mais e mais conteúdos aqui no nosso canal. Espero muito, 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 do fundo do meu coração ter ajudado você. E não deixa de curtir, se inscrever, ativa as notificações. E, ó, vamos juntos, porque eu quero ver você concursado! Tchau, gente! Grande abraço! Fui!